É, Caetô, é isso aí, Deku na Redeção É um bazar, era beat, então ouve aí Vindo do ventre de uma escrava de Olaf, filho bastardo Após a dominação nórdica de onde eu fui gerado Por conta disso por meu pai nem ao menos fui nomeado Por sempre estáço, os judicistas me chamaram de asquerado Eu ouvia de minha mãe sobre heróis e vitórias Abre de frente com meu pai ameaçada de irmãs E percebi que esses heróis só existiam em história Primeira vez pego uma espada, pois eu tinha que ser forte Ele me reconheceu Após dois anos a minha raiva não foi cessada E quando ele adormeceu No seu pescoço ou enfim que é uma espada Com os anos virem o relis mercenário cujo Você me paga e eu faço o trabalho sujo Contra meu banto não existe a pós Recebo a missão de matadores Percebo o brilho dos seus olhos, vai se apagar Quando eu corto a seu pescoço com minha traga Se por dinheiro eu te gasto até os confins do mar Não existe chance de vitória contra a rasquela Eu que matei seu pai que se vinga a terra Não me subestima, sou mais forte do que pés Veja meu bando pirata será a dízima Aquele coberto de cinza, seu sou asqueira Conheci um homem forte a qual a morte tem expressado e que lutava com nobreza Mas também era um homem fraco ao qual deixou seus amigos serem sua maior fraqueza Eu vejo que ainda criança, seu odio se expande Se você quer me enfrentar com um chalco grande Entender é assim que funciona seu ponto fraco, eu ataco Como quer vingar o seu pai? Se você ainda é muito fraco Me serve, tem a recompensa sobre isso, não minto O eco ar dos passos de Ragnarok, presinto Eu juro proteger, carote, reitor, me acompanhe Pra que no fim seja concluso o sonho de minha mãe Traidores, então venham todos de uma vez Saibam que eu sempre odiei a vocês Posso morrer pra os meus ideais conservar E te entender, sim, somente de te observar Deixa a cabeça do rei rolar, pois Entre cá, não te encares com os dois Pelo paraíso, plano ou morrerem Para cá, noticeiro não foi Vem ser o brilho dos seus olhos, vai se apagar Quando eu corta seu pescoço com minha traga Se por dinheiro eu te gasto, é Deus com fins do mar Não existe chance de vitória contra a Haskela Eu quem matei seu pai, quem se finga até? Não me subestima, sou mais forte do que P.E.M. Veja meu bando pirata, será a dízima Aquele coberto de cinza, cê sou a Haskela RESTAUMENTO E a dinâmica sobrinha era esse vitória Vem me feche como uma ameaçada de morte Percebi que, sincero, ação existiu história Eu peguei uma espada sem poder contar com a sua Yeah, yeah, ele me reconheceu Torcerosa, minha raiva não foi cessada Obrigado.